Rosca direta com halteres com pegada neutra, os polegares direcionados para frente, fecha bem as mãos, evita dobrar os punhos, flexiona o joelho, abre bem os ombros, trava o abdômen e sobe os dois braços simultaneamente, sobe, na hora de subir vai realizar a expiração e voltar lentamente, esse a gente tem um pouco de efeito sobre o antebraço, a musculatura dos extensores do punho, essa região aqui do bráquio radial são músculos extensores do punho, então ele tem a ação sobre o antebraço, você vai realizar conforme indica na sua ficha.